Esse é o meu e a Belha Rainha, se o senhor não tá cavado não. Só o Belha Rainha, meu filho. O senhor que manda essa coméia, eu não quero nem saber disso aqui não. Vai, vai embora, vai. Você não passa de um zangão. Já que você tá me chamando de abelha, eu quero ver se ganhar de mim no desafio. Tá bom então, o desafio tá certo, eu vou acabar com você. Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top. Seguinte, a Belha Rainha chegou na capital Belo Horizonte com tudo. Chegou, achei que tava andando, mas eu vou arrebentar ela no desafio. Aqui na frente dos outros tá fazendo gracinha, mas você lá em Rio Casca, você não faz essa graça, você perde pra todo mundo. Vamos ver hoje aqui, nessa areia de Belo Horizonte. Seguinte, galera, juntamos com o pessoal aqui do Aras Paraíso, todo mundo vai falar o nome aqui, falar o arroba, o que quiser, vai. Você já, todo mundo já conhece. Meu nome é Bernardo, meu arroba é Bernardo LB. Meu nome é Gabriela, meu Instagram é arroba Gabi Internália Lutz. Meu nome é Samuel, o arroba é San Costa com dois A, ponto, San.Costa. Meu nome é Davi, meu Instagram é cardoso, underline D. Meu nome é Ana Júlia, meu Instagram é jmelo, underline. Meu nome é Beatriz, meu Instagram é beatriz, underline, underline Queiroz. Pelo que eu tô vendo aqui, só pelo visual, esse não é bonito. Não, não é isso não. Eu tô achando que aqui é peão melhor que o César, e a B mesmo só vai ter os César dois. Mas, pra ficar justo, vai acontecer o seguinte. Temos quatro meninos e quatro meninas. Eu acho que a gente devia fazer um desafio de meninos contra meninos. O que vocês acham? Cocô. Ah, vambora. Não, cocô. Não? Sim. Ó, pra ficar justo, vai ser o seguinte. O Ludi vai ser capitão da primeira equipe, e o A B vai ser capitão da outra equipe. Para ou ímpar pros dois escolherem os seus participantes. Pode misturar menino com menina, pra depois vocês não virem falar assim, ah, porque não sei o que, papapá, papapá. Beleza? Pronto? Pronto. Então vai, para ou ímpar, vai. Pronto. Ímpar. Ela sem si já. Oi, você ganhou. Escolhe o primeiro, ou a primeira. Ana. Ih? Eu ouro. Já chamou a Ana aí, ó, já elegeu a melhor, a melhor Amazônia. Quem que você escolheu? A menina. Como é que é o nome dela, Abel? Eu não sei, não. Pergunta pra ela. Não sabe o nome dela, não vai. Não, não, não. Pergunta o nome dela. Como é o nome? Beatriz. Você escolheu Beatriz. Agora é sua vez. Qual que está com mais cara de peão? Bernardo. Bernardo? Davi. Esse aqui eu não deixo meus cavalos perderem, não. Ele é perigoso. Vai, Abel. Davi? E você? Samuel? Gabi. Seguinte, ficou justo, ó. Dois meninos para um lado e duas meninas para o outro. Ficou tudo misturadinho, certinho. Como é desafio do canal do Pepe, você sabe que não pode ser assim, ah, só um desafio. Um desafio. O que tem que ter? Prenda. Prenda. E qual que vai ser a prenda de hoje? Vamos aproveitar que a gente está num monte de areia. A equipe perdedora vai tomar uma areiada no meio da fuça fora. Ô, doido. Nossa, já está levando aí, Abel. Mas não vai ser no pescoço assim, não. Vai ser no meio da cara. E a equipe inteira. Vocês acham que deve ser a equipe inteira? Olha só os piões. A equipe inteira. Olha só os capitão. Só o pião. Só o pião. Os capitão que manda. Só os abelos. Os capitão que manda. Só os abelos. A equipe inteira. A equipe inteira. A equipe inteira. Eu também acho que é a equipe inteira. Seguinte, galera. Já vou explicar para vocês qual que vai ser esse circuito. Só que antes você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like e ativa o sininho. Porque aqui são dois vídeos por dia. Um às 11h15. E o outro às 5h45. Os competidores vão começar desse cone e fazer um circuito insano que envolve saltos e corridas. Tem que começar do lado de fora do cone. Colocar o seu cavalo em movimento. Aí você põe na marcha, põe no galope do jeito que você quiser. Tem que passar por fora desse obstáculo. Dar a volta por trás desse obstáculo de salto. Passar no centro desses dois aqui. Fazer esse salto no passo, na marcha, no galope do jeito que quiser. Fazer um zigue-zague indo. Um outro zigue-zague voltando. Descer correndo do cavalo. Passar a câmera para a cabeça do próximo competidor. O próximo competidor assume o cavalo e faz o mesmo trajeto. São quatro competidores vão ser quatro trajetos. A gente vai marcar no tempo para vocês. O maior tempo perde e leva a mãozada de areia na cara. Lembrando, fez o circuito errado, 10 segundos adicionado. Derrubou um cone, 10 segundos adicionado. Filé? Filé. Play na GoPro. Tem que passar por fora de tudo aqui? Irmão, se vira. Se você não prestou atenção, você vai perder. Pode ir. E esse trem seu está meio bom, não está não? Tempo para pião abelha em 3, 2, 1. Foi! Vou ver a abelha. Vou ver a abelha. Boa abelha! Boa garoto! Zig-zag. Gente, cadê os próximos da equipe aqui? Vai perder tempo. Vamos, 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 vamos a abelha. Vamos a abelha. Tem que ir e tem que voltar. Tem que ir e tem que voltar. Vou a abelha, vou a abelha, vou a abelha. Põe, irmão. Mais um. Vai lá o próximo. Vamos ao próximo. Já chega pegando. Ah, se vira, coloca agora. Injusto? Injusto. Eu sei que fez errado aí, irmão. É pelo outro lado. Pelo outro lado, irmão. Pelo outro lado, abelha. Não é, meu filho. É, então, aí mesmo. Aí, colhe. Tem que ter responsabilidade sobre o material, ei. Vai devagarzinho, aí, aí, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ô, vem, Davi. Tô no cavalo, meu filho. Tô no cavalo, filho. Tô no cavalo, filho. Vamos, Davi, vamos, Davi. Tô no cavalo. Vai embora, vai embora, vai embora, zigue-zague. Vai, 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 vai. Quanto mais duro você for na mão, mais duro ele vai ser. Quanto mais leve você for na mão, mais duro ele vai ser. Vamos acabar. Vamos, bora, Davi. Vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Pode ajudar pra passar a câmera, não tem problema, não. Ajuda na câmera, Abel. Vai tranquilo, você vai perder de novo ela. Vai lá, pode, pode. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Ó, Abel não apertou o trem, ó. Se tivesse apertado, vai embora. Opa, vai pagar assim, tá? Bora lembrar aí. Tá bom pra lá, bro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Opa, ó. Vai pagar 10 se passar no lugar errado. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Gabi. Chama. 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 Vamos, vai embora, vai embora. Zig-zag, zig-zag. Vamos, 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 vamos. Vocês vêm em casa e acham que é fácil, né? É fácil fazer, Abel é muito ruim. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Olha, se apertar, eu não entendi pra ela, irmão. Se vira, não. Tem dois anos que você grava, gente, é porque você não sabe. Vamos, vamos. Dá a volta. Agora você vai, 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 vai. Vai, Abel, ajuda ela. Se vira, irmão. Eu sei, eu sei. Meu Deus, o boné. Abel, 10 anos que você gravou vídeo, você vai tomar as batidas aqui. Eu não sei. Tem que ter as belas horizontinas, velho. Eu não sei apertar a câmera, não. Meu Deus, como é isso aqui? Vai embora, vai embora, vai embora. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Aí, Abel, ó. Aí, ó. Aí, Abel. Aí. Aqui dá também. É no meio? Aqui no meio, ó. No meio da... Olha. Deixa cair. Você viu um salto bonito, hein? Tem que saltar. Não, não. Não, não. Não, não. Bate no nariz. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas está batendo hoje. Não, não, não. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Vira, vira para trás. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. E foi. Vocês vêm de casa e fica assim, ó, o Abe é muita beia. Ele não consegue fazer, não sei o quê. Viu, né? Não é difícil, Zé? Imagina agora você tentar fazer isso aí com a balarina que tem bocadinho. Ah, mas a balarina é pior. A balarina é pior. A gente não tem resolvido. Achou difícil? Muito. Não, tipo, mais ou menos porque é do cavalo. Ah, põe a culpa no cavalo. É. Põe a culpa nele. O que você achou? Ele foi rapidão. Difícil? O que você achou? Bem difícil. Eu já achei que esse negócio é complicado. Essa prova não é tão forte como parece, não. Aqui, ó. Cavaleiro experiente aqui, ó. Cavaleiro experiente aqui, ó. O que você achou desse cavalo? Muito obrigado. Então, não é difícil não, mas tem que pegar um cavalo mais pronto, né? Para ajudar. Eu também acho. Ah, mas se fosse... E apertar a câmera. Se fosse para ser fácil, não tinha graça. Exato. Mas agora, se vocês quiserem mesmo, eu monto o cavalo aí e mostro como é que faz mais rapidinho. Não, não. Não, se fosse nosso grupo, come. Agora é a vez de Lúdia e Abel, só que antes a gente vai falar o tempo pessoal. Quanto vocês acham que vocês fizeram? Fala aí, seu tio. Solta aí, Abel. Quatro e meio. Olha, coitado. Cinco e cinquenta e um. Só que o VAR... Cinco e cinquenta e um? Uhum. O VAR não perdoa. Vem cá, pior, Abel. Vem cá, três vezes, tá? Não, ela errou, mas ela voltou. Se ela tivesse tocado reto, beleza. É, beleza. Só que o VAR não perdoa, Abel. O quê? O VAR não perdoa. O que eu falei? Se tivesse penalidade, o que ia acontecer? Não. O que é isso aqui? Isso aqui estava aqui quando começou. Dez segundos a mais para o seu time. Dez segundos. Dez segundos. Vocês ouviram o Abel falando um termo feio por alguma hora aí? Cinco, Abel. Explica para a galera, Lúdia. Ó, quem fala palavrão ou bate no cavalo sem precisão, faz cinco flexões. Que isso, Abel. Até rima, né? Ó, Abel. Não sei se valeu. Valeu se os flexões da Abel? Ó, Abel. Faz aí direitinho. Faz mais três aí. Bem feita. Boa, Abel. O Abel está até esperando, Abel. É que o meu está esperando. O cavalo esperando ele fazer a flexão. Boa, Abel. Tá bom. Próximo grupo. Grupo da Lúdia. Vocês têm que fazer num tempo menor do que seis e um. Porque se vocês... Se cada um fazer um minuto, tá bom. Vocês perceberam ali que teve dez segundos de acréscimo porque derrubou a baliza, né? Beleza? Beleza. Você tá triste, né, velho? É. Vai tomar a mãozada de areia para a cara porra. Não, vamos ver. Tá, o primeiro a competir, ó. Vai ser o Samuel. Pô, Samuca. Time da Lúdia. Tempo para eles, hein? Um, três, dois, um. Foi. Revita, Butão. Aí, ó. Já lançou-lhe o galope, já. Quero ver o salto Samuca. O salto Samuca. Ih! Ih! Ah, acabei de colar. Mais rápido, mais rápido. Ó, senta a balinha. Mais rápido. Opa, por dentro. É nos dois de cima, tá? Ô, Lúdia, passa para a cabeça do Júlio na câmera que vocês vão saber, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, três. Opa, vai pra cá cinco. Eu ouvi, tá? Lembra aí, Abê. Começa com o B. Vambora, vambora, vambora Aí foi, aí foi, é o próximo É o próximo É você mesmo, Lúdia? Vamos ver, Lúdia Rebita Rebita, Lúdia Vamos ver, Lúdia Fica no bem, vai nesse risco que vai pular bem Com as duas mãos abertas Vai, Lúdia Vamos, vamos, vamos Mãozinha leve, mãozinha leve Se não, se não, se não é bem Aí, mãozinha leve Vamos, 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 Lúdia Vai Vamos, Lúdia, vamos, Lúdia Pra acabar, pra acabar Vai, Lúdia Vai, Lúdia Vai, Lúdia Vai, só Ai Que sorte que deu mesmo Vai, bora Vai, bora Tá vendo? Pra acabar Opa, vou pagar assim, entendeu? Ai, Lúdia Vambora Vambora Vai, Lúdia Vai, Lúdia Vai, Lúdia Vai, Lúdia Cone Não, tem que começar ali, ó Vai, Lúdia Vai! 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 Sai cachorro! E... Vai! 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 E... Pua! Deu pausinha, B? Deu pausinha, B? É... Antes de mostrar o tempo, ó... Cinco pra você, falou palavrão. E a Aninha também pode vir pagar Cinco aqui. É horrível esse chapéu, velho. Que isso? Cinco, Aninha. Ela é dez. Só cinco. Falou duas, velho? Só cinco, só cinco. Vai quebrar a mãozinha. Três, quatro, mais uma. Fale assim. Fale com a mãozinha. Lembra também, tem que acrescentar dez segundos pra eles aí. Só dez. Porque eles derrubaram uma vez a baliza. Solta a brava. Mostra o tempo pra galera aí. Quantos anos você fez? Não sei. Fizemos quatro e trinta. O deles foi seis. Quatro e trinta. Tem que acrescentar dez. Dez segundos. Dez minutos não. Mostra aí. Nós ganhamos. Três e trinta e sete. Verdadeira. Vai tomar um lugar de areia. Vai dar todo mundo lembrando. Eu acho que eu acho que é melhor. Eu já estou preparado. Toma essa mão de areia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Moçadinha já ganhou. Pode voltar, Davi? Vai, vai. Não roubei não. Prometo, juro. Foi você que marcou. Como é que roubou? Não, no meu. Mano, eles fizeram. Simplesmente. Dois minutos de diferença. Mais que dois minutos. Pabeu, na moral. Volta pra casa e treina, Zé. De rocha. Eu fiz lapidato. Você tinha que ter coordenado sua equipe. Você não arrumou câmera. Você veio aqui na capital pra passar essa vergonha? A galera... Tem empate aí, não. Pai, chama sua irmã no X1 aí, quem sabe. No próximo vídeo. No próximo vídeo. Aí, ó. Não aceita. Corre, corre. Não, eu não quero você passar essa vergonha novamente. Duas vezes de vergonha. Duas vezes? Ó, Zé, na moral. Você ficou aqui... Ó, Jacque. Ele ficou aqui treinando, sua. Uma semana até a irmã dele chegar. Já conhecia o terreno. Já tinha montado nos cavalos. Meu filho, que você está jogando a culpa só em mim? Minha equipe toda. Não é só eu, né? Tá doido, hein? O verdadeiro capitão assume os B.O. da equipe. O verdadeiro capitão assume os B.O. da equipe. Não, mãe. Só eu não. Eu quero dar a mãozada de água. Então vamos fazer uma filinha aqui, ó. Um por um. Pode ir lá comer terra, viu? Um por um, abeia. Bonaizinho pra trás. Bonaizinho pra trás. Bonaizinho pra trás. Bonaizinho pra trás. Pera aí, pera aí, pera aí. Cata mais, cata mais, cata mais. A Lúdia vai fazendo um abeia. Não. Meninos nos meninos. Meninos nos meninos. Meninos nos meninos. Meninos nos meninos. Desceu aí. Desceu aí, desceu aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí. É um por um. Primeira areiada vai ser de Samuca no Davi, ó. Daquele naipe, hein? Fecha o oi. Um pouquinho de longe mais aqui. Senão você vai matar o menino. Vai ser igual um... Calma aí, vamos errar na testa dele. Fecha o oi, Davi. Tem uma coisa da saída, né, velho? Não. É uma coisa da cara. Boa, né? Nossa senhora. Na próxima eu vou rebentar ou sim, mano? Revolver então. Fala o seu nome aí mais uma vez. Bernardo. O menino do Barranco. Esse cara é enorme. Em pião, Abel. Ele pegou o tanto mesmo. Esse cara é enorme. Reventa o botão da Abel agora aí. Ou, ó. Abel, fecha o... Não vai fazer o que você faz lá em casa com o Tuti, não. Pode ir? Pode. Nossa! Que mira, mano! O Zé pegou certinho, né? Deixa eu ver, Abel. Pera aí. Tá suave? O Zé, ele acertou certinho, né? Ô, seu lançamento foi descabuloso. Opa! Câmera pegou. Pro chão que você falou palavrão. Paga cincão. Vamos ver, Lúdia? Vai, Lúdia. Educa aqui os meninos, né? Preciso de logo você, velho. É, Lúdia. Que risco. Ah, Pedro também faz... Eu tô brincando, senhor. Acontece, acontece. Por isso que você tá apagando a reflexão. Pra você poder lembrar e não fazer mais. Vou descer! Três, três, quatro, cinco. Já foi. Tchau. O que é isso? O que é isso? Você pode arrumar esse trem aqui. Opa! Olha, Ana. Essa palavra não é palavrão, velho. Essa palavra não é palavrão, velho. É porque aqui em BH fala muito, né? É. Não tem problema. Não, mas aqui vai pro Brasil inteiro. Não tem problema. Ah, não, não. Cinco, mano. Um... Três... 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 Quatro... Cinco... Tremei a bola. Aí, gente. Sem palavrão. Agora só pra não terminar o vídeo? Não, agora é a minha vez. Eu sou o que mais falo aqui. Não falei nenhum até agora. Nossa. O Bebo, você é bem simples. Gabi, né? Fecha bem o olho. Fecha a boca. Manda salva pra galera da escola aí. Fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Mãozinha pra trás. Abre lá. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Nossa senhora. Que fio que é isso. Tá de boa? Eu acho que não, né? Eu falei bem. Eu falei bem. Eu falei bem. Ah, não. Você falou de novo. Não falei não. É sério. Eu falei bem. Eu vou ser... Eu tenho que ser de boinha com ela, velho. Eu que enfiei ela desse jeito. Eu moro aqui, né? Depois. Eu apoio na saída, né? Sai do cordeiro. Foi. Nossa senhora, né? Tô na roupa. Aí, viu? Foi muito simpática. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um desafio. Tem vários vídeos legais como esse pra vocês continuarem acompanhando o canal. É só você arrebentar o botão de se inscrever. Deixar o like e ativar o sininho. Que tem dois vídeos por dia. Um às 11h15, outro às 5h45. Até a próxima. REBENTA O BUTÃO! Vadaaram voga aqui. Vadaaram vós. Vadaaram vós há acaso. Vadaaram vós... Vadaaram vós vós. Vadaaram vós. Vadaaram vós vós ñtos. Vejam maisz as Vadaaram vós. Vadaaram! Tchau, tchau.